E aí galera, hoje eu consigo Então é o último vídeo, não é só abrir o botão É um Nada que eu vou super raro de jogar Porque nós já jogamos o arco de Dracoplox Mas não, brincadeira Já joguei o arco de Dracoplox Já joguei o arco de Dracoplox Dracoplox, não faz a missão dele Eu já sei o que era o jogo É, o terceiro É o que eu tenho que gravar Aqui Pelo visto eu tenho que gravar aqui a segunda parte Nossa, eu tava jogando no mobile 60 segundos pra o Dracoplox aparecer Será que nós vamos conseguir vencer gravando, Jô? Eu não sei Bora, bora, bora Bora, bora Bora enfrentar o Dracoplox Nossa, o psiu Nossa, o psiu O psiu Ele é retrô Bora tem que tomar com o rush retorno, tem que tomar cuidado Com mais retorno me deu dano Mas eu acho que esse dano tava zero Será que eu morro pro fogo? Não Nossa, o que é isso? O Jô não tem curativo? Se me engano, eu acho que não tem curativo Agora aqui Ai, tem Deve ter O Waios lá O Waios reclose Eu sou psiu, o que é isso? Eu sou psiu Agora o psiu Psicchaser Psicchaser Agora o psicchaser Psicchaser Eu comi muito dano, gente Olha o psicchaser lá Psicchaser Psicchaser Psicach e não dá para reviver e então vou ter que jogar de novo o bom que eu cheguei na porta 12 é muito fácil agora saiu a outra que eu bloco cegando Não, não é? Nós falamos dentro O que é? Não, 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 não Não, não, não Esco? Esco? Esco Nossa, era o único jeito, gente De sobreviver Não tinha nada Que eu podia fazer Só podia ter um Asmove Drive E aí, nesse modo tem um Bad Time Retro E o bicho veio na porta 5 O 4 Eu fico em Retro, eu fico em Retro Porque eu sei que é uma parede Agora como que ele sai ali Agora eu fico em Retro Um prato boa Não, 60 minutos para o braço do bloco desaparecer Nossa, é bom ficar pulando aqui no jogo Não dá para bugar o jogo até Não dá para subir aqui Eu acho que não Nossa Eu não vou tomar pelo iOS Bem, dá para sobreviver se eu ficasse lá no cantinho Gente, parece que eu estou jogando o Márcio normal Gente, eu não vou ficar mais ali não Os poios Um bicho ele mata ali Ele está me matando ali há muito tempo Eu até vi um roxo aqui Eu até vi um roxo aqui Nossa, o jogo ficou incrível Não dá para pegar ele Não dá para pegar ele Podia ser robusto Eu tenho para isso Porque não Imagina uma caminhonete Eu esqueci Nossa, olha o que é essa É de velho Último jugativo aqui Último jugativo Último jugativo Gente, eu não sei se eu estou aqui Só não vou ficar aqui Se eu estou aqui Esse jogo não vai ficar mais ali não dá para entrar aqui em cima dá para entrar para entrar para entrar não é só mais agora pisca Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora cortou 9, agora é 10, que é do Cic, né? Isso, eu não sei porque eu nem tava olhando. Dá pra deixar o Cic escuro. Gente, fiz isso porque eu pensava que dava pra deixar o Cic escuro, escuro. Igual o que acontece no Dors, eu acho. No Dors tem isso. Se eu não me engano, sim. Não, o bicho não vai vir agora. Nossa, agora não vai vir. Não sei. Vou ficar aqui, eu vou achar que eu não esqueci. Isso aqui é Retro, é do Dclassic. Eu não consegui fazer o vídeo do Dclassic. Pois... Pois eu não conseguia gravar vídeo. Pela distância eu acho que dá pra sobreviver, né? Porque quando eu olho pra trás, ele ainda tá indo. Só olho. Só quando eu olho pra... Nossa, empurre agora. Bye, bye. E aí? Chegou na porta 13, né? Deixa eu não arrisco. Ele acabou. Não arrisco. Não arrisco. E aí? 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 qui... Foi o que eu tomei um pouquinho. Eu não tomei não o bicho. Tá aqui no chão, né? Olha... Ai, nossa. Já tem precedent's minuto. Será que eu consegui mesmo? Quando eu zerei, era 42 portas. Será que agora... Eu vou conseguir as 43 portas, se não me engano eu não vi o Dracoblox O negócio lá Não dá pra subir aqui não Vamos ver aqui Sinto bem com o passar Vamos ver aqui Não É o Yellow Gente eu vou ter que Vai 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 gente Eu acho que É o Yellow É o Yellow O rosa não é O Pink A biblioteca parece muito com o livro da biblioteca Aqui era pra ser um livro Aqui era pra ser uma biblioteca né Era pra ser uma biblioteca né Era pra ser uma biblioteca Nossa eu caí Nossa que risco Gente mas bora Bora aqui Bora aqui Não Olha o último bloco tinha caído aqui no chão Olha como ta mobile Aqui ó normalzinho No mobile Mobile tem um negócio do c**o Gente é muito difícil esse pulo Aqui ó Bora 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 Pula 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 Gente tô arriscando muito Tô pulando Mas deixa o like e se inscreve no canal Aqui ó Olha o risco Olha o risco gente Olha o risco Eu quase caí angef Jeff 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 Ah o bob Oh O bob Olha o robinho aqui á Bisco 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 Acho que não Vamos Vem Bisco Nossa Odeio Prisso daqui Ele terONO Pro EU lieu Aqui Lá Bço Bisco nossa ouvi a cara do rosto será que o Draco Blox é igual ao Jeff The Killer do Super Hyde? é claro, isso daí é muito claro todo mundo sabe que vai ser um áudio mas pela foto do emblema pela foto do emblema então a gente ganha uma larga tia larga tia pela foto do emblema o bicho é uma larga tia nossa já é 80 já tenho muito preparado pra ver é um embuch é embuch é embuch é embuch é embuch mas eu acho que tá vendo é embuch mas eu acho que tá vendo mas eu tô andando porque eu não tô ouvindo barulho acho que dá pra descobrir o que aqui eu acho que não vê né olha olha e o 31 38 é a estátua né olha tem uma casa não sei o que tem dentro da casa mas eu nunca vi tomara que tenha uma coisa porque só arrisca muito nisso nossa não tem nada atrás da árvore nossa não tem nada nossa que isso só que gente piorei meu tempo mas eu tudo bem que eu já zerei tudo parfu na qualita 2 pelo visto tem uma se pôs o dracoblox se pôs o dracoblox vão vir o dracoblox não tem tá ouvindo barulho que isso que isso que isso que isso que isso corre olha o bicho meu deus o bicho me matou o dracoblox me matou ok foi bem no final mas eu conheço a coisa que gostei tem quatro coisas aqui olha a multidão de dracoblox nossa olha a multidão de isso ele é malavigadinho mesmo mas é isso que a gente fala olha e